Oi, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma peça, três looks e a peça que eu escolhi pra fazer esse vídeo hoje é a saia jeans Gente, a saia jeans é uma saia mais despojada, né? Que dá pra fazer mais vários looks Dependendo dos acessórios que você coloca, dá pra fazer looks mais arrumadinhos Tem aquelas saias também, né, gente? Jeans que tá super usando agora e do comprimento midi Nossa, gente, aquelas saias são muito elegantes Mas a saia que eu vou fazer aqui pra vocês hoje, esse vídeo É a saia do comprimento mais curto Se você já tem a sua saia aqui, comenta aqui pra mim como vocês montam looks de vocês Se você que tá me assistindo aí e não se inscreveu, então vem aqui e já se inscreva Você que já é inscrito, muito obrigada por ter se inscrevido E vocês todos vão aqui e deixam... Gente, nesse primeiro look que eu montei aqui, né? Eu vou usar sempre, gente, a mesma saia, né? Que é o tema do vídeo aí Então a saia que eu vou usar é essa saia jeans maravilhosa, tá vendo? Ela é toda destruída aqui do lado, nessa lavagem mais clara, né? Mais detonada Ela tem esse zíper aqui na frente, cintura alta, né? Que dá uma modelada aí no corpo E aqui, gente, eu coloquei essa faixa Eu poderia também ter colocado um lenço Essa daqui eu já tinha, né? Que veio um short meu que eu comprei Eu peguei, tirei do short e coloquei aqui, tá vendo? Pra dar mais estilo a peça Pra peça ficar mais estilosa, um look ficar mais diferente O look todo também, gente, tá vendo? Tá mais um tonzinho claro, tá vendo? Blusa branca, essas saia jeans Então eu coloquei uma cor aqui, né? Colocando essa faixa aqui do lado Aí aqui na parte de cima Eu coloquei essa blusa branca Maravilhosa, gente Camisa branca são peças, assim, coringas Pra se ter no guarda-roupa Uma que camisa branca se usa o ano todo Outra, camisa branca combina com várias peças do guarda-roupa Então é uma peça coringa aí, né? Pra gente ter Eu arregacei as mangas aqui Pra dar mais estilo ao look E também pra mostrar um pouco mais de pele Tá vendo? Como fica mais estiloso E tá super usando agora, né, gente? Essas blusas, assim, mais folgadinhas Como a fé tá mais justa Eu coloquei a parte de cima aqui Mais folgadinha, tá vendo? É nesse jeito, assim Nesse estilo mais desarrumado mesmo Tá vendo como as mangas tá desarrumada e tal? Não ficou aquele dobradinho perfeito? Então, pra dar mais estilo a peça aí, né? Eu deixei, assim, mais desarrumado mesmo Aí, é... A minha blusa, ela tem essa lista preta aqui na lateral Eu já mostrei no vídeo de comprinhas Vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem E de acessórios, coloquei essa bolsa preta aqui Tá vendo? Fiz um look mais clean, né? É... Coloquei essa bolsa preta É que cabe tudo E dá pra usar tanto de dia quanto à noite, né, gente? Pelo tamanho dela, assim, né? Dá pra usar muito à noite Coloquei esse brincão aqui, ó Na vertical, todo dourado Um brinco mais delicado Porque, é... Eu quis criar um look, assim, estiloso E também, ao mesmo tempo, delicado Olha só essa sandália que eu coloquei Como ela é delicada Como ela é feminina É... Ela amarra aqui no tornozelo O que dá mais delicadeza ainda ao look Ela é nesse tom de marrom, né? Uma sandália aí bem clean Bem bonita E assim, minhas lindas Ficou todo o look Gente, e nesse outro look aqui que eu montei É... Eu coloquei essa camisa preta Já que a gente tá indo no outono Então, eu tô optando Colocar essas blusinhas, assim Que não são tão quentes Mas que dá aí, né? Pra encarar o frio Então, eu coloquei essa blusinha preta aqui Arregacei as mangas Gente, na verdade, é uma camisa Acho super bonito Os looks ficam super arrumados, né? Com camisas E camisas dá pra usar, assim É... Em qualquer ocasião que você for Não só pro trabalho Que tem gente que usa muito essas camisas, assim Pra trabalhar Mas também dá pra tirar mais Dessa zona de conforto Que é do trabalho E trazer, né? Pro dia a dia Pra outras ocasiões Aí eu coloquei essa preta aqui Ela tem esses detalhes aqui, ó Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem Ela é aberta aqui na frente Aí eu coloquei ela por dentro da calça E coloquei, gente, de acessórios Esse arquinho aqui no cabelo Que ele parece um turbante Gente, tá super usando agora esses arquinhos Aquelas presilinhas também Que a gente coloca, assim, de ladinho no cabelo Acho muito estiloso Ainda mais se vocês forem, assim, como eu Que gosta de usar o cabelo mais solto Aí colocando esses arquinhos, assim Dá um diferencial, né? Aí dá também um pouco mais de estilo pro look Deixa os looks mais diferentes E coloquei essa bolsa aqui vermelha Já mostrei lá no vídeo de comprinhas Eu comprei ela na Renem Olha só É o contraste do tom do arquinho Com o tom da bolsa E nos pés coloquei uma bota Essa bota aqui, gente Que é muito confortável É desse cano É... Desse cano, não Desse salto grosso Desse cano mais baixo Tá vendo? E ela é daquelas botas meias Que fica bem, bem, bem coladinha Assim, na canela Essa bota eu comprei na Marisa Mas foi no ano passado Eu não sei se falei pra vocês Essa saia que eu tô usando É da minha lojinha, né? E o look todo ficou assim, né? Gente, nesse último look aqui, né? Eu tô usando duas peças bem básicas Que é a saia jeans, né? Que eu tô usando desde o começo do vídeo E coloquei com a t-shirt T-shirt também, né, gente? É uma peça coringa, né? Que sempre dá pra fazer uns looks mais arrumadinhos T-shirt, geralmente, é... São blusinhas, assim, mais despojadas Mas se você der uma incrementada no look Dá pra fazer looks mais arrumadinhos, né? Chiquezinhos, elegantes Então, olha só essa t-shirt minha Ela é toda brilhosa, né? E tem esse coração aqui Aí tem tipo essas bolinhas Essas miçangas aqui Toda no tom prato Ela é bem brilhosinha, tá vendo? Aí coloquei por dentro também da saia, né? Como a saia é de cintura alta Ela é justa Então, todas as blusas Eu tô jogando por dentro da saia Aí pro look ficar mais arrumadinho Eu coloquei com esse sapato aqui, ó Ele é um escarpão Gente, olha só como ele é lindo Ele também Ele é cheio de pedrinhas E ele brilha Não sei se vai dar pra vocês verem Mas eu já mostrei ele no vídeo de comprinhas Esse daqui é da Constance Muito, muito bonito É um sapato, assim, bem elegante, tá vendo? Salto alto O bico fino Como o look tá, assim Coloquei duas peças mais despojadas Aí no pé eu joguei O escarpão, né? Que é uma peça, assim, mais arrumadinha Pra dar um toque, assim, de... Mais arrumadinho no look Aí coloquei essa bolsa aqui também, né? Que é uma réplica da Chanel Olha só que bolsa maravilhosa E coloquei esse brincão preto Tá vendo que os acessórios eu joguei todos em preto? Porque o sapato já era preto A bolsa que eu escolhi também era preta Então eu decidi colocar esse brincão, assim Todo, todo preto Pra vocês aí que não gostam de usar salto Nesses três looks que eu fiz aqui Eu coloquei salto Mas pra vocês aí que não gostam de usar salto É só colocar um tênis Se não quiser usar o tênis Por achar o tênis, assim, muito despojado Coloca essas patilhinhas mais delicadas Mais arrumadinhas Sapatilha de bico fino também Dá mais elegância aos looks Deixa os looks mais arrumadinhos, né? Então se você não gosta de salto É só optar por esse tipo de calçada Que os looks também vão ficar bonitos E vão ficar elegantes e arrumados E o look todo, meninas, ficou assim E aí, minhas lindas? Gostaram desses looks? Comenta aqui pra mim qual look vocês mais gostaram Comenta aqui pra mim como vocês gostam de usar a saia Tanto no inverno quanto no verão Como vocês gostam de montar os looks de vocês Como vocês usam? Pra que ocasiões você usa? Comenta aqui pra mim também se você é assim como eu Que gosta de usar com salto Vocês já repararam aqui, né? Que a maioria dos looks que eu monto é com salto E comenta aqui pra mim se vocês não gostam muito do salto Se vocês gostam mais de looks confortáveis Comenta aqui pra mim como vocês aí Montam o look de vocês Vou agradecer vocês por terem me assistido Vou pedir pra vocês compartilharem meu vídeo aí Nas suas redes sociais Com aquela amiga também que gosta de uma saia em jeans Com aquela amiga que gosta de moda Então compartilha aí com elas Vou agradecer vocês Beijão pra vocês, hein? Fiquem todo mundo com Deus Fiquem todos